Eu sou natural da Roça, num lugar chamado Ariranhazinha, interior de Seara, Santa Catarina. Essa aqui é a minha casa, minha querida esposa, Luciane, minha filha mais velha, Fernanda, a Bruna, nossa mocinha, Larissa, que é o nosso cachorro chamado Diamante. A gente se conheceu, na verdade, faz 16 anos atrás, numa festa, através de um primo dela e meu amigo, e ela de motorista, com o cara do pai dela. E na volta, na verdade, quem ficou atrás foi o meu primo e ele que veio no banco da frente junto comigo. A gente começou a namorar e esse namoro foi uma coisa bem demorada, foi uma coisa bem planejada, uma semana depois a gente foi morar junto, pra ninguém se arrepender. A gente decidiu montar um negócio próprio e, por falta de informação, a gente acabou quebrando com mais de 80 mil de dívida. Eu sujei nove nomes da nossa família. Nossos móveis eram o colchão, que a gente usava como cama e como sofá. A nossa mesa era a porta da área de serviço. Comia quando tinha alguma coisa pra comer. A sorte que a nossa menina de dois anos, ela ia pra escolinha, então ficava lá o dia todo, tinha o que comer. Eu lembro também uma vez que a gente foi passear, num domingo à tarde, num parquinho lá, e aí ela achou uma nota de dois reais nesse parquinho e ela queria, por força, comprar um picolé. A gente falou, filha, nós temos que comprar pão com esse dinheiro que você achou. Em setembro de 2009, um conhecido começou a me ligar, me oferecer essa tal de emo. E eu falei pra ele, ó, se tu quiser fazer esse negócio, pode fazer, mas eu não vou te ajudar. E quando ele começou a me mostrar a estrutura da empresa, fiquei encantado pela empresa. Mas a partir daquele momento, eu comecei a fazer o negócio de forma profissional. Se passou um mês, consegui convencê-la a ir conhecer também. E eu fiquei encantada, eu vi que realmente as pessoas estavam apaixonadas. E eu me engajei e decidi fazer o negócio junto com ele. Eu cheguei em casa, eu vendi a minha fábrica, meu pai me chamou de louca. Esse ano de 2014, a gente foi reconhecido como o negócio que mais cresceu no Brasil. Eu sou realmente um eterno apaixonado pela Emo e porque ela já tem os fundamentos solidificados em cima disso, de ajudar pessoas a viver melhor. A gente dorme a hora que quer, levanta a hora que quer, trabalha aonde quer e com quem quer. Eu posso ficar uma semana com as minhas filhas, poder levá-las pra escola. E ali no mercado tradicional, eu jamais poderia fazer isso. E no final de 2015, veio a grande notícia que a gente podia levar nossas três filhas pra Disney. Nesse dia, a gente estava em Santo Ângelo, trabalhando, lá na região onde a gente passou por muita dificuldade, onde a gente passou fome. Jamais imaginei. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir. Me veio na cabeça aquele dia que ela achou aqueles dois reais no parquinho que ela queria comprar o sorvete. E a gente não deixou ela comprar. E aí que eu vi que todo aquele esforço, tudo aquilo que a gente passou, de ter que dormir no carro, que valeu a pena. Você imagina três crianças, quer dizer, cinco crianças na Disney. Eu sei que é só o começo. No final do ano agora, a gente está indo pra Bahamas. Então, a gente transformou radicalmente a nossa vida. E a Emo me ensinou a sonhar de novo, acreditar em mim. E hoje eu vejo que esses próximos 25 anos serão maravilhosos. Nunca ficou tão fácil de você empreender. Nunca ficou tão fácil de você mudar de vida. E como diz o Fábio, o melhor está por vir. A gente nem começou ainda nesse negócio. E hoje eu vejo que o Fábio, o melhor está por vir. E hoje eu vejo que o Fábio, o melhor está por vir.